O Botafumeiro, também conhecido como Turíplo de Santiago de Compostela, é sem dúvida um dos maiores do mundo. A tradição é tão antiga que vem desde o século XII. O primeiro, de forma medieval, não chegou até os tempos atuais, mas existem dois hoje na Catedral. E o mais antigo data de 1851. Suspenso por oito homens, os chamados tiraboleiros garantem que em pouco mais de um minuto e meio, o Botafumeiro, com os seus 160 cm de altura e quase 100 kg de peso, atinjam a velocidade de 68 km por hora. Existem algumas teorias que a criação do Botafumeiro é devido à quantidade de peregrinos que chegavam aqui caminhando pelos famosos caminhos de Santiago. E devido ao seu mau odor, o Botafumeiro era para inibir esses maus cheiros. Mas a verdade é que quem visita hoje essa grande tradição sente algo extraordinário. De fato, é uma grande ação de graças que damos a Deus. Pedindo mesmo que, assim como o incenso sobe ao céu, também seja a nossa oração aqui nesse lugar. Obrigado. 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 Obrigado.